E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui de volta com a série de Plants vs. Zombies 2 Vamos continuar aqui, né? Estou na décima primeira fase desse que é o último mundo do jogo, beleza pessoal? Recomendo que você assista a série desde o início, pra saber como cheguei até aqui Vou deixar um card aqui em cima E vamos lá, vamos lá Vamos abrir a plantação, né? Pra ver o que tem, quase encasquei aqui, brincadeira Temos só uma plantinha aqui E vamos lá Esse mundo é o mais difícil, até que no último vídeo não foi tão assim, né? Mas enfim Décima primeira, vamos lá E vamos ver A gente consegue bem, né? Vamos ver o que tem pra falar Adquirimos um pacote de sementes de Sombragumelo Sombragumelo, né? Usuário Dave Os Sombragumelos são plantas sombrias Então plante-os do lado da Dama da Noite Para um efeito bônus A adjacência vence novamente É isso aí E aí, rapaz Tá Temos uma cebola E o Sombragumelo ali O que eu tava usando, hein? Ó, nós temos robôs aqui, né? Pode ser interessante usar isso A gente não tem gigante, então eu vou tirar isso aqui Deixa esse carinha Eu preciso produzir dinheiro, né? Cadê aquela planta desse mundo aqui? Cadê? Essa aqui Vamos ver se funciona Eu vou usar essa planta junto Em veneno a zumbis ao longo do tempo Eu não sei como ela funciona Vamos ver hoje Vamos nessa Vamos com calma Não precisa correr Ó, ela tá aqui, mas Enfim Não sei se ela atinge Uma fileira, sabe? Coisa assim Não sei se é assim que funciona E tem uma cebola ali também, né? Olha Eu vou pôr ela aqui na frente Porque eu não sei o que ela faz Com o tempo a gente vai descobrindo Bom, ela carrega bem rápido, né? Carrega bem rápido Ela é uma planta sombria Então eu tinha que colocar ela perto da outra ali, né? Deixa eu ver o que ela faz, ó Tá, então o zumbi Ah, ele tá tomando dano Olha que maneiro Ou então bota essa aqui, ó Coloca esse aqui Dá dinheiro Bota mais um aqui Olha, essa mulher aí é chata, hein? Essa mulher vai correr do nada Capaz dela ferrar ali Meu esquema Ah não, morreu Beleza Eu fiz errado, galera Eu fiz tudo errado de início Era pra eu ter plantado essa na segunda fileira, né? Pra que eu pudesse plantar as outras Mas vamos nesse ritmo aqui Vamos nesse ritmo Vou usar aqui Pra ficar melhorada Enche de junco aí Acho que eu fiz meio errado isso aqui, né? Mas Faz parte Vou colocar essa aqui na frente Já que ela Envenena o zumbi Então Quanto antes eu colocar ela Melhor, né? Ah, aquele grandão ali Ele empurra É verdade, né? Então desativa ele E deixa ele levando esse dano aí Acho que é melhor Dinheiro, dinheiro Coloca aqui Mais um aqui Eita, ó quem tá ali Não, não Não vai me atrapalhar não Sai fora Eu lembro desse velhinho Só que eu esqueci o que ele faz Lá em cima tá perigoso Matou, boa Eu Tinha lembrado desse velhinho Só que eu esqueci o que ele faz Depois que eu vi que ele pulou ali pra trás, né? Já lembro o que ele faz E é chatão Mas sim, sinceramente Tá Até que tá dando certo, né? Qual a verdade? Comeu ali minha Minha dupla ervilha Comeu lá também Brincadeira Mas sinceramente, galera Tamo conseguindo, né? Olha ele lá, ó Vai comer minha planta Tira ele daí Desativa o carrinho A velhinha ali Vai passar, hein? Tá, passou Não tem problema, não Ali em cima Deixa o junco aqui, né? Foi meio esquisito Mas nós vamos passar Velhinha morreu Ativou Catarrão brudo aqui Ativou dois Carrinhos Mas passamos E eu montei A defesa toda errada Era pra ter montado ela Aqui Perto dessa, né? Enfim Vamos continuar Deu um monte de missão Muito melhor Porque aí a gente Ganha mais prêmios Nem queria Vamos lá Usei Nenhuma melhorada E vamos pra próxima Tamo quase na metade Desse mundo, hein? Estamos agora Na décima segunda, né? Metade é dezesseis Vamos ver como é que funciona Essa aqui Já tô vendo Ih, rapaz Olha quem tá ali Os dinossauros Tá, vamos lembrar Esse aqui chuta Esse aqui faz o dinossauro Mais rápido, né? E esse aqui Faz o dinossauro E joga o dinossauro pra frente O que acontece? Eu não posso perder Mais que dez plantas Esse é o maior problema aqui A planta que eu uso Pra comandar o dinossauro É uma planta Que eu uso Ela é ativada E aí eu perco ela Ou seja, eu perco uma planta Então eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar Moda antiga Se bem que eu tenho que usar As plantas novas, né? Seria bom, né? Ó Aqui tem robô Não tem robô Tem a menina do chapéu lá Então precisa de ataque Na frente E tem o cara da pá Precisa de ataque Por cima também O junco relâmpago Ele dribla esses dois Então ele é bom Pra isso Eu vou tentar Fazer o seguinte, galera Tentar, hein? Vou tentar Vou tentar usar Da moda antiga Me dá esse girassol aqui Depois pro gigante Eu preciso Da planta que diminui Depois eu vou pegar aqui Deixa eu ver A bomba Que é bom, né? Congelar isso aqui Acho que um pouco de gelo ali Pra deixar os caras Bem paradão E Eu preciso de ataque por cima Não preciso porque O O junco relâmpago Ele ataca todos, né? Então eu vou até tirar Essa dupla ervilha aqui Quero ver se vai dar certo Tem que ver Me dá aquela planta de início Se não der certo A gente tenta de novo E uma do chão Não sei se vai funcionar Não sei se vai funcionar não Usar a violeta Encolhedora Não tem problema Não vou usar toda hora Eu vou usar Só quanto tem gigante Vamos lá E eu fiquei sem proteção, né, galera? Tô vendo isso agora Sem proteção Que é bem ruim Não posso perder Mais de 10 plantas, hein? A bomba também conta Como uma planta Que eu posso perder Isso aqui também, né? Mas deixa ela aí Acho que vale a pena Perder ela Pra conseguir montar Uma boa Boa grana, né? Acho que eu vou começar A colocar junto com o relâmpago agora Encher de junto Bota o junto lá em cima Ih, rapaz Bota o junto aqui Você eu vou colocar aqui É, eu não sabia Que ele fazia com essa Também não, hein? Se bem que essa aqui Conta também Com uma planta perdida, né, mano? Já perdi oito Aquele cara ali É muito resistente O cara da pá Isso aqui já tá morrendo Tem São duas Duas hordas, né? Lá vem o dinossauro Brincadeira Morreu o cara ali, ó Que bom, né? Só que já vem Outros violentos ali Acho que esse aqui Eu vou ter que tentar de novo Olha isso É, vamos tentar de novo, né? Será? É o jeito É, realmente o junco relâmpago Tem que ser usado Porque Tem galinha também Então o junco relâmpago É essencial Os dinossauros São um problema gigantesco São um dos maiores problemas Com certeza Eu perdi sete plantas É, perdi três Na verdade, né? Ali, ali, ó Morreu os dois Nossa, o junco relâmpago não conta, galera Não preciso nem tentar de novo ainda Por enquanto, hein? Já tá na última horda É só eu não perder planta Eu não posso perder planta Faz o seguinte Usa o poder pelo menos uma vez Porque eu não posso perder planta, não Lá em cima, ó Diminui o gigante Diminui o... Não, vamos conseguir Caramba Bomba no gigante Eu posso soltar uma bomba Não tem problema nenhum Conseguimos, galera Nossa, achei que seria mais difícil Sério mesmo? No início ali Eu meio que Achei que a gente não ia conseguir não, mas Ainda bem que eu não saí, né? Funcionou Uma pinhata aqui pra gente Vamos abrir pra ver o que vem Um monte de missão que a gente tem que fazer Eu tenho que matar mais três zumbis Vamos ver Sem dinheiros Ok Quatro belas donas Opa Esse aqui foi muito bom Isso foi bom Realmente foi muito bom Vamos lá melhorar ela Eu não lembro de ter usado planta melhorada agora Acho que não usei Vamos aqui Melhorar aqui, ó Essa No caso, diminui a recarga E aumenta a resistência, né? Vamos lá As fases mais difíceis são as que tem regras Tipo aquela ali de Não perder dez plantas Coisas assim São bem chatas de fazer Décima terceira Foi Vamos ver do que se trata Tá, é aquele estilo lá de Tem que fazer agora 150 combinações A gente já sabe o que tem que fazer Então vai ser um pouquinho mais rápido o início aqui pelo menos Aqui Mas deve ser mais difícil, né? Tipo Os zumbis Devem vir Mais violentos, talvez Deixa eu concentrar e tentar fazer o máximo que der Aqui o mais rápido possível Por enquanto tá dando certo Aqui embaixo Dinheiro, 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 dinheiro Aqui Vem pra cá Aqui em cima Hoje um correlampo com melhorado E se eu fizer cinco, hein? Eu acho que eu nunca fiz cinco dessa aqui Tipo cinco plantas seguidas De uma vez só Deve que ativa todos os especiais de todos os tipos daquela planta, né? Toda ideia aqui Eu acho que é isso Porque quando eu consigo quatro seguidos Ativa os especiais da planta Tá vendo, ó? Consegui quatro aqui e ativou ali Nossa, eu ia conseguir cinco agora Eu apertei errado Brincadeira Acho que ativa todos os especiais dessa planta que eu consegui, ó Tá vendo? Aqui tá quase, ó O junco relâmpago ali tá quase Deixa eu ver se eu acho um outro junco relâmpago Não existe mais Brincadeira Tá, então vamos fazer aqui mesmo Do jeito que tá aqui, né? Tem como fazer mais em algum lugar? Pelo jeito não, né? Ah, tem aqui, ó O jogo dá dica depois que você vê com o tempo Sem fazer Caramba, não vi isso aqui Tá, aqui também tem Ali já foi direto Aqui Aqui embaixo, né? Foi ele direto Aqui em cima Já fiz um terço da fase Só que os zumbis tão vindo, né? Estão vindo violentos Olha isso aqui, e agora? Ah não, é só isso mesmo que faz? Pô, sei lá Aqui eu acho que eu fiz cinco ali Só que uma tava melhorada Então eu não sei se interferiu Mais um aqui Embaixo Em cima, né? Em cima de novo Olha aqui, aqui tá quase, tá vendo? Só que eu vou ter que abaixar aqui mesmo Aqui Tamo indo Em cima Tá vendo? Os zumbis tão chegando Tem que ser rápido Não fiz nem a metade ainda Chegando a metade já já Do lado de cá Passamos da metade E era pra ter feito um outro movimento ali Fiz errado Onde dá pra ir agora? Aqui Aqui, ó Aqui foi bom Que eu vou usar o especial ali Aqui em cima Vem pra baixo Ó, ativou um monte de uma vez só Aí sim Tô cheio da grana Quando eu precisar Eu vou e uso Eu tenho que só Não deixar o zumbi comer a planta ali Já comeram uma fileira inteira Só que eu já tô bem adiantado Faltam quarenta e poucos lá pra fazer Tem mais aqui? Não tem não? Tem não Então troca, né? Pelo menos eu não vi Ó, ativou um monte Aí é maneiro Lá em cima Embaixo Em cima de novo Aqui Aqui A mulher lá em cima Lá tá violenta, hein? De falar, hein? Não tem mais nada pra fazer Troca de novo Aqui, né? Essa velinha é chata demais Tá me dando um problemão Tem que fazer rápido Vamos rápido Porque as plantas tão acabando Tem que fazer antes da planta acabar Já estamos bem evoluídos Tem mais dois aqui Que maneiro Junco Ó, isso foi bom, hein? É, aqui Aqui embaixo Não tem mais, né? Tenta de novo Aqui Foi de novo ali Em sequência Sempre bom Isso aí Vamos seguindo Aqui eu vou usar o especial ainda Que beleza Lá em cima Falta só nove Tá bem perto Acho que a gente vai conseguir Seis Cinco Quatro Três Dois Um E pronto Conseguimos Foi mais difícil que a outra Porque era o tanto Que eles já comeram aqui Violentos E eu não gastei nenhum dinheiro Não ia por ter gastado Mas enfim Vamos lá Passamos mais uma Passamos até que É uma boa quantidade de fases, hein? Fiz uma missão ali Vamos aqui pra Eu sempre vou pra plantação Pra burlar o anúncio Pra que o anúncio não apareça Mas às vezes tem Tem fase que não tem jeito, tá? Tem fase que aparece mesmo Não tem muito o que fazer, não Vamos aqui pegar a pinhata Que a gente abriu Dez Dessa aqui Que já vai dar pra melhorar Mas eu ainda não peguei ela Morteira E vamos pra próxima Décima quarta Vamos lá Sobre o ataque dos zumbis Com uma seleção pré-determinada Ok Ó, nós temos muitos robôs ali O que que nós temos? Tá, nós temos um monte de plantas sombrias Então vai ser Vou ter que usar As plantas sombrias mesmo Usar a sinergia que elas têm, né? Coloca aqui Pô, mas é sério? Vem um monte de zumbi assim Um do lado do outro O jogo tem que esperar Arrumar aqui, ué Ainda não? Arrumar um negócio aqui Fica maneirinho Vamos lá Bota aqui Seja mais alguma Aqui, né? Será que vai dar pra por aqui embaixo? Tomara que ele não coma ali, ó Ah, já morreu Morreu com um só Tomou só um cal fedendo Tá, então acho que eu vou Aqui atrás Vou pôr outra dessa, né? Acho que é o jeito Coloca aqui em cima Pra ajudar aquela ali Envenena ele aí Fica bem triste Tem a cebola também Que eu posso usar Tá, a gente tá indo bem, hein? Acho que a gente tá indo Bem de boa Dá pra envenenar Ah, não dá pra envenenar o Negócio eletrônico, né? Não dá pra envenenar Inclusive vou ter que, ó Dá um jeito de levar aquilo ali Eita, lá vem o Indiana Jones Olha o Indiana Jones, violento Diminui todo mundo aí Coloca isso aqui Eu acho que funciona Alguma coisa, né? Mas sinceramente A gente tá muito bem E se eu colocar Mais uma fileira disso? Melhora ainda mais A daqui? Acho que não, né? Acho que fica do mesmo jeito Tira aqui, então Coloca essa E bota um especialzinho Nessa aqui Lá em cima Tá perigoso, tá vendo? Especial nela Aqui embaixo vai morrer Não tem jeito Mas Deu pra segurar Até a última horda, né? Então aquela ali de baixo Eu vou diminuir, mas Deve morrer Coloca essa aqui, então Pra tentar Tem um gigante Gigante Eu vou envenenar ele Já de uma vez, né? Tem como não? Envenenar o gigante? Será que não tem não? Diminui ele Isso aí eu sei que tem como Eu envenenei Foi a outra ali Tá vendo? Não, estamos indo bem Não vai dar pra passar, né? Apesar desse gigante aí Se eu diminuir de novo Não vai não Fica só desse tamanho Coloca isso aqui Pra segurar mesmo Segura o gigantinho Boa, morreu Conseguimos passar mais uma Nem queria Esse vídeo aqui Até que Essas fases Deu pra passar de boa, né? Gastei alguma grana Mas não foi tanto Quanto Uns outros vídeos Pra trás aí Que eu tive que, né? Apelar Vamos ver o que vem Aqui nessa pinhata Sem dinheiros Três dessa aí, ó Caveirosa Quase evoluindo ela Mais quatro Morteira E eu acho que é isso, né? Vamos pra plantação Bom, galera Então, ó Passamos até que de boa Algumas fases aqui Nesse vídeo Amanhã a gente volta Pra Continuar passando Mais fases aí Beleza? Amanhã a gente tenta Ir a Décima quinta, né? Passar mais algumas Estamos quase na metade Desse mundo aqui Eu vou assistir Alguns anúncios aqui Só pra repor Que eu gosto de ficar Sempre com uns Quinze mil por aí Pra não ter problema Depois, né? Se precisar gastar muito Então é isso Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau